Alô amigos, aqui é o Juliano da banda Disque Amor E esse é o nosso mais novo sucesso, Sobre Rosa Hoje eu preparei uma surpresa Inesquecível pra ela Escondido com a chave reserva Enchi de rosas o carro dela Fiquei escondido pra ver seu sorriso Quando ela visse Mas eu fui surpreendido Bem na minha cara, a cena mais triste Entrou no carro um homem estranho Feliz estava todo risonho E ela, sem nenhum temor Lhe chamava de amor Ele já era o seu dono E eu fiquei ali parado Desesperado, abraçado ao volante E ela, mulher sem pundores E sob as flores, beijava o amante E eu fiquei ali parado Desesperado, maldita, venenosa Não acredito no que eu vi Que você me trair Sobre as minhas rosas Não acredito no que eu vi Que você me trair Sobre as minhas rosas Entrou no carro um homem estranho Feliz estava todo risonho E ela, sem nenhum temor E ela, sem nenhum temor Lhe chamava de amor Ele já era o seu dono E eu fiquei ali parado Desesperado, abraçado ao volante E ela, mulher sem pundores E sob as flores, beijava o amante E eu fiquei ali parado Desesperado, maldita, venenosa Não acredito no que eu vi Que você me trair Sobre as minhas rosas Não acredito no que eu vi Que você me trair Sobre as minhas rosas